Sou alegria amigos do canal, bom dia a todos aí hoje aqui mostrando as buchas de metros aqui que o seu Mário plantou, aqui no Plantar em Casa, muitas coisas acontecendo aqui, muitas obras, a uva a gente está começando a esticar ali já para fazer o nosso túnel, mas o assunto do vídeo aqui é outro, o milho também, o seu Mário já vai começar a encolher já, mas o assunto aqui é outro tá pessoal, hoje o assunto aqui não é as benfeitorias nesse sentido das plantas que a gente tá fazendo, mas é aqui olha, projeto realizado, nosso telhado tá quase pronto aqui da nossa escola, plantar em casa né, chuva né, que nem dia de hoje, seria impossibilitaria qualquer tipo de aula e graças a Deus, olha só que bonito tá ficando hein, aproveitando o espaço aqui, graças a Deus estamos quase terminando, agradecer ao pessoal das ervas barreiras aí, que compraram as mudas, ajudaram e tá aqui olha, onde pode bater chuva aí, e olha como é que tá, já um triadão bem legal para nossa sala de aula, e aqui hoje olha, nesse espaço aqui que tá terminando, hoje eu quero fazer um outro pedido aí, propor uma parceria tá, nesse canto aqui, é o canto que a gente tá procurando para fazer, o pessoal chama de 4 em 1 tá, quem entende melhor, seria uma churrasqueira, a finalidade da churrasqueira, para quem já conhece o Sérgio, quem já conhece os grupos, é aquela coisa comunitária, cada um traz um pouco de carne, uma coisa ou outra, e a gente vai assando, e aí enquanto tem as aulas, tudo entre amigos e voluntários, outra, fogão de lenha, pô, fogão de lenha, sem comentários né, para a gente usar aqui também, e forno tá, acho que é dois tipos de forno, de pizza e o outro, qual que é a finalidade dos fornos? É, para as aulas de culinária, de punks, a gente vai ter muitas aulas, que vai tá usando fogão de lenha, vai tá usando forno, aqui para os cursos de punks, e principalmente cursos que a gente tá conseguindo com o SEBRAE, e SENAR, panificação, pizza, e outras coisas assim, a ideia é a escola, é o espaço que puder usar, o que que eu queria propor aqui, para quem tá assistindo, primeiro, quem puder ajudar, contribuir com qualquer forma, fica o telefone na descrição, tá, essa é a primeira coisa, segunda coisa, a ideia aqui inicial era a aula, então, vim alguém, a gente paga aí a mão de obra aí, de algum professor, de alguém, para vir e dar essa aula, olha, como faz a churrasqueira, como faz o fogão a lenha, como faz já padronizado para usar aqui nos cursos, tá, então é a primeira coisa, a gente paga a mão de obra, vê o material, e a pessoa, a gente já faria como aula, uma aula para o pessoal vir assistir e aprender junto, primeira coisa, segunda coisa, se não der alguma empresa que queira, aqui que tá ajudando, e a gente divulga, é, agradece, faz o vídeo divulgando, recebendo a montagem, tudo aqui, sem, nunca a gente cobrou nada de ninguém, é tudo parceria mesmo, é, eu fui ver, só em um local, tá, quanto ficaria para montar esse 4 e 1, sério, né, o pessoal cobrou uns 9 mil, não tô desmerecendo o valor daquilo, mas, é, pra gente, é, sem condições, e a ideia, como eu te falei, em primeiro lugar, é fazer aula, se não der para fazer aula, a gente agradece qualquer empresa aí, assim, profissional, para estar fazendo a troca de divulgação, tá, vou mostrar o espaço para vocês, aqui, olha só, como é que ficou a sala de aula aqui, olha, olha o tamanho que ficou aqui, então, a gente vai começar a limpar aqui agora, dar uma chapiscada, e espalhar as cadeiras, mesas aí, esse é o espaço da aula, aqui, é o espaço da cozinha, a cozinha mais completa, lá, continua, né, as plantas normal, ó, vou mostrar para vocês, lá embaixo, continua tudo normal, as aulas, tudo, mas, é, a preocupação nossa, é, devido às situações que nós tivemos aqui, é, por caso da chuva, tá, e, para mim, nem se compara, a sala principal de aula, continua lá em cima, tá, ó, do lado, ó, então, ou, até os amigos agora que gostam daquela aula mais circular, o que que eu estava olhando, dá para a gente fazer aqui, uma aula circular, então, continua aqui, o nosso espaço de aulas aqui, normal, nossa sala de aula, nosso padrão, ó, o tanto de madeira que nós estamos juntando da mata, fogão, a lenha e já com a turma, tá, então, continua aqui o espaço padrão, para a sala de aula, mas lá é nosso plano B, qualquer, ó, um dia como hoje, é, o que que acontece, um dia como hoje, vem amigos de longe, pessoal, às vezes vem pessoas de longe aí, e chega aqui, cai uma garoa, não tem como a pessoa perder o dia, então, a gente tem que criar situações que dê para manter as condições, a pessoa está aqui, todo mundo, e ainda mais por essa questão, essa experiência que nós tivemos aí de Covid, é muito importante que tenha o espaço arejado, que nem aqui, olha, tudo aberto, espaço arejado, beleza, mas hoje nosso intuito é o fogão de lenha, 4 e 1, é, o telefone está na descrição, ou parceiro que queira dar aula, ou empresa que queira fornecer para a gente, tudo é bem-vindo, ou amigo que queira ajudar, tudo é bem-vindo, beleza, então, um forte abraço aí, e fé em Deus aí, não vou falar fevereiro, por causa da pandemia, mas março, a gente começa mil aí as aulas, os cursos aí, fé em Deus aí, pena tábua, beleza, tchau para todo mundo, até mais, forte abraço, conto com vocês aí.